E aí depois o video show, você encerrou o contrato. Não, aí fiquei um tempão. O video show ficava cinco anos. Sim, mas acabou o video show? Não, aí eu fiquei na casa com o Tá Brincando. Meu último, porque eu fiquei cinco anos, né? Teve aquele ano inesquecível com a Mônica Iozzi, que é uma das coisas mais fantásticas da TV brasileira, eu acho. Que assim, modéstia à parte, o que a gente sem querer criou ali é algo fora... A gente fala do Mionzinho hoje, maravilhoso, fazendo coisas incríveis lá à tarde. Mas olha que eu olhei para o video show, você fala assim, caceta, abemos loucos um pouco antes, né? Porque era uma loucura o que a gente já fez naquele programa. A gente fazia coisas incríveis. A gente chegou a fazer a piada do bambu, do Silvio Santos, ao vivo. Sabe aquela história da piada do bambu? Qual a diferença da piada da grávida do posse e do bambu? A gente fez ao vivo. A gente fez ao vivo, eu e a Mônica rindo. Se você ver, bota a Otaviana e a Mônica Iozzi, video show loucuras. Bota o negócio, você vai ver que coisa doida as coisas que a gente chegou a fazer. E eles super davam liberdade. Super. Mas às vezes infartavam também, né? Ao vivo, né? O Boninho uma vez criou um grupo chamado Um dia vocês me matam. Eu, ele, a diretora do programa na época, a Kizemagalhães e a Mônica, falando assim, por que vocês fizeram isso? Vocês vão me... Meu Deus do céu! Porque a gente era muito despojado. A gente que vinha à cabeça falava. Tinha um roteiro com todo. A gente seguia uma ordem do dia. Mas tinha umas loucuradas. Que era maravilhoso. E era tão louco. O video show chegou a ser tão magnético que o nosso trabalho de video show era ir atrás dos artistas. Nos corredores, nos sets e assim por diante. Nas casas. Teve momentos que os artistas começaram a aparecer lá do nada. O Cauã aparecia andando atrás da gente. Acabou no estúdio. Aí, de repente, tem cenas. Caio Castro invadindo. Fabinho Assunção passando atrás da gente. A gente começou a criar uma conexão tão legal, tão espontânea, que quebrava... Leve, né? Leve. Não tinha aquele quadrado perfeito. Não era pra lamber a cria. O video show era um... Uma das cenas emblemáticas que revelavam que era... Que revelaram que seria o novo video show. Logo no início, na primeira semana, foi quando a gente... Porque a gente sempre falava o seguinte. O video show assiste a tudo da programação. Entre aspas. Eu e a Mônica somos o video show. Então nós assistimos a tudo da programação. A gente não deixou de assistir nada. Nós somos a TVzinha da firma. Eu e Mônica aqui batendo papo. De repente... Semana passada, vocês viram... Nesse domingo passado, o Faustão fez isso, não sei o que lá. Você viu, Mônica? Eu fiz essa pergunta pra ela. Você viu, Mônica? Ela falou, não. Ah, eu acho que eu vi. Calma, estava ao vivo. Ao vivo. Ah, eu vi isso. Isso eu vi. Qual que seria a lógica? Sim, eu vi. Foi fantástico. E continua o texto. Não, não vi. Eu também não vi. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver juntos. Aí eu emendei. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver juntos. Aquilo deu um clique. Que eu sugeri depois pra direção, eles compraram a briga. O que aconteceu a partir disso? Eu e a Mônica começamos a não ver mais as matérias antes de ir ao ar. Pra... Pra gente sentar no sofá junto com o público. E assistir junto, lógico. E assistir junto. Aí tinha assim, vamos ver agora o falha nossa. Aí tinha uma coisa muito engraçada. Aí no texto tava lá, olha só que coisa muito engraçada que aconteceu com fulano no set. Voltava eu e Mônica assim. É. Ok. Ok. É... E aí ia pro jogo. Sim. Isso foi muito verdadeiro. Tinha coisas que nos emocionavam. Teve um dia que foi fantástico. Um dia emocionante que foi assim, que... A Mônica sempre é brincalhona. Eu também, né? Só que ela era mais bonachona ainda. Aí teve um dia que eu olhei pra câmera. Eu tava assim... Eu tinha uma maneira de conversar com o pessoal de casa, né? E eu virei... Aí eu comecei... Eu virei... Tudo bem com a senhora? Como é que vai, dona Maria? Eu falei... Como é que vai a senhora? Tudo bem? E dava intervalo pras respostas. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Legal. Tá tudo bem em casa? Tá gostando do programa? Mônica olhando pra mim. Você tá louco, Otas? Estamos ao vivo. Eu tô conversando com o pessoal de casa. Deixa eu conversar com ele. Mas você tá esperando o que? Resposta? Eles não conseguem responder. Respondem-se, Mônica. Então, como é que estão as coisas? Saúde! Para o médico? Tá. Beleza, Mônica. Você é louco. Brincando, passando o programa. Beleza. Chega uma mensagem pra mim. Otaviano, você não sabia, mas a minha avó, a voelita... A voelita. A voelita, não sei o que lá. É espanhola. Mora desde os sete anos no Brasil. Até hoje, assiste o seu video show e conversa quando você fala com ela com a câmera. Eu falei, grava pra mim, que eu vou conversar amanhã com ela de novo. Aí ela responde pra mim. Você grava ela conversando comigo? Gravo. Não falei pra Mônica. Quieto. Olá, como é que vai, dona Manoelita? Dona Manoelita. Dona Manoelita, tudo bem? Que prazer falar com a senhora. Tá melhor com a sua perna? Porque ela tinha quebrado a perna. Ela tava assistindo com a perna. Como é que tá a perna? Ela assim pra mim, Mônica olhando pra mim. O que tá acontecendo, Cacete? Você tá louca? Amanhã eu te mostro. No outro dia... Pegou o vídeo. Peguei o vídeo. Cara, nós... Fez um clique também de emoção. Aí a Mônica ficou emocionada. Porque a gente descobria e descobriu o poder que nós tínhamos ali de comunicação. E quanta gente tá do outro lado, né? Sozinhos, na sala, com pernas quebradas, com tristezas, com problemas de saúde. Com, enfim, uma infinidade de situações pessoais, sociais, econômicas, psicológicas, que nós éramos os parceirinhos da tarde dessas pessoas. Com certeza. Quando nós mostramos o vídeo, ela respondendo pra mim. Sim, estou bueno. E eu falando. Esse vídeo é maravilhoso. Ela diz, estou bueno. Ah, está bueno. Ela pegando na pernita dela. Está um pouco dolorido. Na pernita. Por isso que a gente dá boa noite. A gente dá boa noite pro William Bonner. Boa noite, boa noite. É inconsciente. É verdade. Se você der uma boa noite, é isso. Esse é o poder da comunicação e de nós, comunicadores. Total, total. De conversar com as pessoas, conectar, conexão. Por que acabou o video show, gente? O video show chegou num momento em que ele... Também não tinha mais o que... Eu já estava num momento, eu já estava querendo uma... Eu já estava numa outra... Eu já estava cinco anos na apresentação. Caramba. Diariamente. É um esforço que não é fácil. Não. E eu gostava de sair um pouco mais do quadrado. Com a série da Mônica, a gente voltou pra uma certa coisa um pouco mais quadradinha. E aí isso me provocou uma série de reflexões com o andar do tempo. Tive companheiros incríveis pós-Mônica. Maira Schacken, que veio na sequência. Joaquim Lopes e assim por diante. Todos os outros. E a Sofiazinha Abrão, maravilhosa. Os principais que ficaram mais tempo comigo. Giovanna e o Benk também teve. Uma série de pessoas. Rafael Cortez e assim por diante. Vou parar que senão eu vou esquecer alguém. Uma galera. Uma galera passou lá. E eu tava querendo uma coisa que me estimulasse de novo. Foi quando eu voltei pro rádio. Na Rádio Globo. Fiquei dois anos na Rádio Globo. E o video show começou a ser um local em que eu tava inquieto, criando transformação. Comecei a provocar a casa pra ter meu próprio programa, o Tá Brincando. Quando surgiu o Tá Brincando, eu fiz meu programa. E aí caiu uma ficha gigantesca. Eu falei assim, não é isso que eu quero, eu quero mais. Aí foi porque eram só nove episódios do Tá Brincando. Eu achei que eu tava chegando pra um projeto de longo prazo. Mas na verdade era de temporada. E isso meio que me fez pensar muito a respeito da minha carreira. Foi quando o Will Smith, o senhor Will Smith, que tanto me entristeceu nos últimos tempos aí, enfim, por tudo, pelas circunstâncias todas que envolveram aquela situação, me inspirou. Que ele deu uma virada na carreira dele gigantesca. Ele criou um canal no YouTube. E eu falei, puta, se um cara dessa magnitude fez isso, é um puta de uma celebridade, uma puta de uma personalidade que já fez de tudo, tá fazendo essa transformação digital, por que eu não vou fazer a minha? Foi quando até a Globo tava num processo de transformação corporativa que era, somos uma só Globo. E eu tava querendo ser mil otavianos. E foi, deu super certo. Eu tinha mais um ano de contrato com a casa, pedi demissão. A casa super entendeu. Terminamos num shaking hands maravilhoso, de gratidão, de carinho, respeito, mútuos. Tanto que três meses, quatro meses depois eu tava apresentando um Extreme Makeover no GNT. Mas foi quando eu construí meu estúdio. Foi quando eu mudei minha cabeça com relação à gestão da minha carreira, dos meus negócios. Montei minha própria agência. Construí minha equipe. E depois de três anos, com esse projeto do UOL agora, que tá há dois anos, e além de tudo que tá acontecendo ao meu redor, junto com a Flávia agora, na Agência Family, que é a nossa própria agente, a nossa própria house que administra nossa carreira em imagens, eu falo, puta, que demais, né? Eu me imaginei lá de novo na porta da rádio. Há três anos atrás eu tive a mesma sensação da porta da rádio. Eu vim aqui pra imitar. Eu sou um locutor. Posso fazer aqui na porta? Foi uma coisa. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do canal. Porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo, que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri